Em Marília, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje a segunda fase da Operação Esculápio. O alvo agora é um escritório de contabilidade. A operação apura favorecimento e supostos desvios por meio do uso de empresas prestadoras de serviços. A segunda fase da Operação Esculápio foi desencadeada a pedido de uma força-tarefa do Ministério Público Federal, constituída por quatro procuradores. O alvo foi este escritório de contabilidade no centro de Marília. O escritório de contabilidade seria um dos principais articuladores das fraudes para a contratação do Instituto do Rim de Marília, o IRM, que executou serviços de hemodiálise no HC entre 2011 e 2013. Para direcionar o resultado da seleção aberta pela FAMAR, os médicos contaram com o auxílio do escritório, que prestava serviços de contabilidade ao IRM havia 15 anos. O contador teria providenciado a documentação supostamente forjada de outras duas empresas para simular a disputa que teria o IRM como vencedor. Os agentes também fizeram busca na casa do contador, dono do escritório, onde eles permaneceram por cerca de três horas e meia. Na saída, levaram um malote contendo uma cópia do conteúdo de um dos computadores do escritório. O dono do escritório, alvo da operação, não quis gravar entrevista. Fora das câmeras, ele negou qualquer participação no esquema. Disse que o escritório foi alvo da operação porque um dos clientes está sendo investigado no âmbito da operação Esculap. Os procuradores que acompanharam as buscas saíram sem falar com a imprensa. O senhor vai falar com a imprensa hoje? A segunda fase da operação aconteceu depois de duas delações premiadas, homologadas em dezembro do ano passado. Na primeira fase, detalhes do suposto esquema foram revelados, motivando denúncias de empresas ligadas aos setores de oftalmologia, nefrologia, além de uma empresa que presta serviço de radioterapia no complexo Famema. A operação Esculap foi deflagrada em julho de 2015, quando foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no complexo Famema e também na FAMAR, uma entidade criada para administrar o complexo. As investigações analisaram documentos apreendidos, interceptações telefônicas, análise de movimentações bancárias e depoimentos de testemunhas. Até agora, 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. A Famema informou que possui um departamento de contabilidade interno e que não tem ligação com o escritório mostrado na reportagem. A defesa do Instituto do RIM informou que não teve acesso ao conteúdo das diligências e que acredita na justiça. Afirmou também que vai buscar acesso ao conteúdo até para que os clientes possam exercer o direito da defesa. Já a defesa do Instituto dos Olhos afirmou que a instituição foi citada apenas na primeira fase da Operação Esculapio, que já foram apresentados todos os documentos necessários e que eles não estão envolvidos nessa fraude.